Ah, 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 furacão Ah, 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 a tradição Então tá Legal Tem tanta na moral O lado B, o imortal Ponte do canguru Pula um, pula geral O complexo do alemão Lado B, então tá legal O Ministério da Saúde Adverse vocês Complexo do alemão Pula um, derruba três Ao som do aredê Ficamos fortemente Complexo do alemão Lado B, a chapecante Arrê, complexo do alemão Lado B, é, é Arrê, complexo do alemão Lado B, vem ver Ah, vem ver, vem ver, vem ver Complexo do alemão O terror do lado B Ah, vem ver, lazer, lazer Complexo do alemão O terror do lado B Então tá legal Então, então tá legal Então, então, então tá legal Então, 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 tá legal A tradição Curacão A neurositão A disposição Forte do canguru, pula um, pula geral O complexo do alemão, lá do bem, então tá legal O Ministério da Saúde, adverte vocês O complexo do alemão, pula um, derruba três É o som do aredê, ficamos fortemente Complexo do alemão, lá do bem, a chave é quente Complexo do alemão, lá do bem Complexo do alemão, lá do bem Só assim que eu gosto de fazer